Galera, eu vou, vou jogar aqui um jogo, eu ainda não sei como eu vou jogar. Ali que ainda foram os meus amigos. Vou jogar aqui, aqui. Jogar aqui. Jogar Gwenn. Gwenn. Vou jogar aqui esse jogo. Socorro, socorro. Mano, tem aqui uma cama na prisão. Cama na prisão. Nunca vi. Gente, uma cama na prisão. Um vaso na prisão. Nunca vi. Nunca vi, mano. Xiii. O que é isso? Porão? Porão é esse? Estou preso aqui. Normalmente, não. Tem que sair. Não. Tu estás brincando, não coi a cara. Tu estás brincando, não coi a minha cara. Galera, não consigo sair daqui. Não entendo. Botam isso em todo lugar. Galera, não consigo. Não consigo. Quem consegue? Uma sorte. O que, mano, 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 mano? Sim possível. Impossível. Não. Impossível. Mano, eu acho que a gente entende, não é? Esse garoto está fazendo isso. Quer bolo de chocolate, amor? Então, vamos lá. Sim. Meu Deus, não consegui escapar da prisão Não vou conseguir passar galera, não vou conseguir Tenho um amigo com mod, conseguiu, mas é impossível Não consegui, estou conseguindo Falou Galera, essa coisa não é impossível, mas eu tenho que conseguir O meu amigo conseguiu Meu Deus, é impossível Impossível Eu não vou voltar, eu não vou desistir Eu não gosto de desistir Galera, consegui Se não me presto, até que presto Mais um desafio O desafio é esse Não, eu não vou arrisca aqui Não sei o que aconteceu Com o meu, mas eu acho que eu estou louco Escapei da prisão 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 Nossa, não Na vida real Não consegui mano eu tô conseguindo mas não sei como pensei que só quem tinha modo que consegui mas meu deus vou ter por aqui não tem mal não tem mal não dá para sair Tá trancada essa força, mamãe, eu sei o que é isso. Valeu, se inscreve no canal. Deixe um like aqui embaixo. Valeu!